Esse é o aplicativo aí, meu NSS não está atualizando, não atualiza de maneira nenhuma. Vamos então, já vou direto ao ponto, tô com uma dica pra passar pra você aqui e pode ser que dá certo, pode ser que funcione. Você vai acessar as configurações do seu smartphone, depois você desce até aplicativos, porque aqui vai vir todos os aplicativos instalados que você tem dentro do seu smartphone. E você vai procurar aqui o aplicativo Google Play Store, ok? Google Play Store está aqui o aplicativo, aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, armazenamento, depois você vem aqui ó, limpar cache. Não precisa limpar dados, ok? Senão você vai ter que logar com sua conta Google, tudo novamente. Depois você vem forçar a parada, forçar a interrupção. Fazendo isso aí, você pode estar voltando lá, aí você vai no Play Store, ok? E aí você tenta aí atualizar o aplicativo meu NSS novamente. Pode ser que funcione, pode ser que dá certo. Apenas eu quero que você comente abaixo desse vídeo aí, se funcionou, se deu certo pra você, ok?